Fala aí galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao quarto e último vídeo dessa série, na qual nós desenvolvemos o nosso jogo dos oito, nosso joguinho de quebra-cabeça, usando elementos HTML, o CSS e o JavaScript. No vídeo passado, a gente já deixou o nosso jogo com movimento, a gente conseguiu associar as peças do jogo a essa característica de movimentação e nesse jogo a gente vai validar a condição, o estado final do jogo, o estado de vitória do jogo, que é quando a gente consegue colocar as peças em ordem, ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e aqui no finalzinho o nosso espaço em branco. Então a gente vai criar uma função de verificação, para ver se o estado do jogo já é o estado de vitória e quando for encontrado esse estado de vitória, a gente vai trazer uma telinha de game over, que quando aplicada vai reembaralhar o nosso jogo, permitindo começar uma nova partida. Então já estou com o meu projeto aberto aqui, e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aqui no HTML, eu vou criar a minha tela de game over, e ela vai ter as mesmas características da minha tela de start screen. Então eu vou dar só um CTRL D aqui para duplicar, só que ela não vai chamar Start screen, eu vou chamar Over screen. Ela vai ter essas mesmas características aqui da classe do Panel e do Model, beleza? Então já está estabelecido, a gente já herdou isso. Eu só vou colocar aqui no CSS, algumas características próprias, exclusivas do Over screen. Então, Over screen. Vão ser as mesmas características aqui do Start screen, só que com outros valores. Então eu vou até copiar aqui. A URL dela, a imagem de fundo, não vai ser a Start PNG, ela vai ser a... Vamos aqui na parte da imagem. Vai ser a Over.png. Então vou colocar aqui a Over. Se a gente for aqui no projeto TF5, já aparece as duas sobrepostas aqui. Só que exatamente, quando eu começar o meu jogo, essa imagem do Over.png, ela tem que estar invisível e atrás do tabuleiro. Então tem que ser o contrário do que a gente fez no Start screen. Que ela começa visível e na frente, e quando a gente clica nela, ela vai para trás. A Over screen vai ser o contrário, ela começa invisível atrás do tabuleiro. E quando for identificada a condição de vitória, a gente vai trazê-la para frente e torná-la visível. Então a opacidade dela eu vou colocar 0. E o Z Index eu vou colocar menos 1. Então atualizando aqui. Agora a nossa tela de Game Over, ela está atrás do tabuleiro e invisível. Ok? Então eu posso jogar normalmente até que seja identificada a condição de vitória. Bom, vamos então ao nosso JavaScript para estabelecer essa questão da condição de vitória. Antes de mais nada, eu vou criar aqui uma variável. Que vai estar associada a essa tela de Game Over, para a gente poder manipulá-la lá para frente. Então eu vou chamar de Over Screen. Ela vai receber o nosso Documents.CarrySelector. E aqui eu vou selecioná-la pelo ID Over Screen. Beleza? E eu vou criar mais uma variável aqui. Aqui a gente tinha criado esse ArrayTiles, que é o Array que a gente está usando para manipular os elementos do jogo, as peças do jogo. Então eu vou criar um outro Array aqui. Eu vou dar uma vírgula aqui para aproveitar esse var. Está aqui. E vou criar um outro Array que eu vou chamar de Answer. Que vai ser a resposta. Ele vai começar com um Array vazio. E aqui na nossa função Init. Depois que eu concluir o nosso ArrayTiles, depois que ele recebeu todos os elementos em ordem, que veio lá do HTML, mais o valor nulo. Então aqui nesse momento o Tiles está como tem que ser para identificar o padrão de vitória. A identificação da condição de vitória. Ele está com todas as peças organizadas. Então eu vou salvar esse estado dele, com todas as peças organizadas, nessa variável Answer. Então eu vou botar aqui Answer e vai receber Tiles. Ok? Então a nossa resposta vai ficar armazenada aqui nessa variável. E depois eu vou bagunçar os elementos que estão na variável Tiles. Bom, agora eu tenho que especificar que para cada movimento que eu fizer no jogo, quer dizer, cada vez que eu clicar em uma peça e ela se movimentar, eu tenho que verificar se esse movimento levou aquela peça, levou o nosso jogo à condição de vitória. Então eu tenho que ir lá na nossa função MoveTile, que é onde eu estou fazendo essa verificação. E lá no final da função, eu vou dizer o seguinte, se eu vou criar uma função de verificação do estado de vitória, eu vou chamar de CheckWin, e essa função que eu vou criar ainda, ela vai me retornar um valor verdadeiro ou falso, se houve vitória ou não. Então eu vou dizer aqui que caso ela me retorne uma condição verdadeira, caso ela me retorne uma resposta verdadeira, que houve a condição de vitória foi identificada, então eu vou chamar a função GameOver. Que eu ainda não criei, que eu ainda vou estabelecer aqui. Então a gente tem que criar essa função CheckWin, e temos que criar também a função GameOver. Beleza? Então vamos dar um espacinho aqui, e vamos criar as funções, o CheckWin e o GameOver. Ok. Bom, na função CheckWin, o que eu tenho que fazer? Basicamente eu vou pegar todos os elementos, vou criar uma estrutura de repetição, em função de um índice i, e vou pegando os elementos do Array que está sendo utilizado no jogo, que é o Tiles, e do nosso Array que tem as respostas armazenadas, que é o Answer. E vou verificar, vou comparar todos os elementos de cada um dos Arrays. Caso eu encontre um único elemento que esteja diferente, eu já retorno uma resposta negativa, dizendo que o jogo ainda não foi vencido, porque os Arrays ainda não estão idênticos. Caso eu não encontre nenhum elemento diferente, então quer dizer que eu posso retornar uma resposta positiva, porque os dois Arrays estão idênticos. Ok. Então eu vou criar aqui a nossa função, a nossa estrutura de repetição, for var índice in, posso chamar o Tiles mesmo, pode ser qualquer um dos dois Arrays na verdade, porque os dois tem o mesmo número de elementos, e aqui a gente só está fazendo a variável índice em função do número de elementos que estão dentro do Array. Então aqui eu vou criar uma variável A, recebendo os elementos do Tiles, então recebendo os elementos Tiles.i, e vou criar uma variável B, recebendo os elementos que estão na nossa resposta, que é o Answer, também com o índice i. É importante que o índice seja o mesmo, porque aí eu vou fazer a verificação dos dois Arrays em função de um mesmo índice. E vou dizer aqui que caso o A, caso o elemento que está armazenado aqui na variável A, se ele for diferente de B, então já quer dizer que os meus Arrays não são idênticos, eu já posso dar um return false. Caso contrário, caso eu tenha passado por toda a minha estrutura de repetição, varrendo os dois Arrays, e não tenha encontrado nenhuma diferença entre os dois, então return true. Quer dizer que os Arrays são idênticos, quer dizer que eu encontrei uma condição de vitória. Encontrada a minha condição de vitória, então eu tenho que chamar o meu gameOver, minha função gameOver. E qual vai ser o papel da função gameOver? Ela vai ser o oposto daquela função startGame, que a gente tinha estabelecido. O startGame faz o quê? Ele remove a opacidade do elemento, ele joga o elemento para trás, e remove o eventListener, o evento click daquele elemento. A gente na gameOver vai fazer o oposto. A gente vai tornar o elemento visível, que vai ser a nossa tela de gameOver, vamos trazer esse elemento para frente, e vamos adicionar um evento click, que vai chamar justamente essa função startGame, para a gente reiniciar o jogo. Então vamos aqui no gameOver, eu vou pegar o nosso overScreen.style.opacity, e vou passar o valor 1 para ele, para ele se tornar visível. Vou pegar o nosso overScreen.style.zIndex, e vou passar o valor 1 também. E como a gente estabeleceu aqui no CSS, que esses elementos do tipo modal, eles possuem um período de transição de meio segundo, então eu vou esperar esse período se concluir, quer dizer, passar esse meio segundo, e vou atribuir ao nosso overScreen, o evento click, chamando o startGame. Então eu vou usar aqui um setTimeout, que vai disparar alguma coisa depois de um determinado tempo, passando aqui um function, uma função, que vai ser disparada depois de 500 milissegundos, ou seja, meio segundo. E depois de meio segundo, eu vou colocar aqui o overScreen. addEventListener, adicionar um evento a ele, que vai ser o evento click, chamando o startGame, e passando o falso como parâmetro. E aí quando ele for clicado, ele, esse overScreen, é que vai ser o responsável pela chamada do startGame. E aí se vocês se lembram, quando a gente criou o startGame, a gente fez questão de colocar o valor this aqui, usar o termo this, que ele pode se referir tanto ao startScreen, quanto ao overScreen. Qualquer um dos dois que chamar a função startGame, vai sofrer as mesmas ações, e vai ter a opacidade reduzida a zero, ou seja, vai ficar invisível, e vai ser jogado para o fundo do tabuleiro, e tendo o evento click removido. Tá ok? Bom, com isso então, a gente já pode testar aqui o jogo, dar um F5 para validar. Eu vou aproveitar inclusive, para ensinar para vocês um macete, para resolver isso aqui. Que é um jogo bem simples, bem fácil, mas às vezes as pessoas se enrolam com ele. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, é ordenar a linha de cima. Ok, então vamos rotacionando aqui os elementos. Vou até aproveitar para eu deixar o 2 aqui na posição. 1, 2, e agora eu tenho que trazer o 3 para cá. Então, beleza. Tendo ordenado a linha de cima, agora fica fácil mexer com os elementos da linha de baixo. Ok, então deixa eu abrir o espaço aqui para o 4. Ok, agora eu vou botar o 5 aqui. Não! Vocês deem um desconto aí, que já são quase 1 hora da manhã, eu estou bem cansado. Como você é burro, vou jogar o 5 para cá, volto com o 4 para cá, pronto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, basta subir o 6 agora, e eu vou ter a condição de vitória. Tendo identificado a condição de vitória, ele me trouxe aqui a mensagem, Where to go, touch to play again. Ou seja, ele criou, ele trouxe para mim, lá do fundo do tabuleiro, a mensagem de finalização do jogo, e agora quando eu clico nela, ela dispara o embaralhamento do jogo, para eu jogar uma nova partida. Tá ok? Então, com isso, nós concluímos essa série de vídeos, para fazer o nosso joguinho, o jogo dos oito, e essa lógica aqui, vocês podem usar para criar um jogo para o... jogos para o celular, por exemplo, usando recursos como o PhoneGap, ou Intel XDK, vocês podem construir o jogo todo, usando essa estrutura do HTML, usando essa mesma lógica que a gente usou aqui, e depois renderizar esse jogo, para criar um app, e disponibilizar aí no... Play Store da vida, alguma coisa do tipo. Então é isso, gente. Deixo aqui para vocês um forte abraço, mais uma vez obrigado, e vejo vocês na próxima série de vídeos, ok? Então, falou. Obrigadão, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.